O Ministério do Desenvolvimento Regional repassou mais de 100 milhões de reais para o programa Minha Casa Minha Vida. A repórter Priscila Terezo tem os detalhes ao vivo do Rio de Janeiro. Bom dia, Priscila. Isso mesmo, Renata. Bom dia. O programa do governo federal Minha Casa Minha Vida recebeu nesta terça-feira recursos da ordem de 100 milhões de reais. Esse dinheiro será empregado na regularização de pagamentos de obras em execução na faixa 1 do programa, que beneficia famílias com renda mensal de até 1.800 reais. Ao todo, são 234 mil unidades em andamento em todo o país. O Ministério do Desenvolvimento Regional também autorizou novos financiamentos para as faixas 1, 5 e 2, com o uso do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Só nesse ano, a União já fez repasses de 3 bilhões e 270 milhões de reais, a maior quantia para a faixa de renda mais pobre. E o número de unidades habitacionais entregues, de janeiro até agora, passa de 242 mil, ou seja, mais de 1.500 casas por dia. Voltamos com você, Renata. Obrigada pelas informações, Priscila.